Oi gente, esse é o vídeo materno dessa semana, eu tô pintada assim porque eu acabei de gravar o vídeo de maquiagem e resolvi fazer hoje tudo, quero ver se consigo fazer uma tag pra essa semana, super quero, sinto falta de tag, mas ultimamente eu não tenho visto umas tags muito interessantes assim pra fazer, por isso que eu acabei até agora não fazendo nenhuma, mas super quero fazer uma tag bacana, tô na busca. Bem, o background aqui mudou um pouquinho porque eu dei uma virada na câmera, eu acho que virei bem pra onde tá a minha janela, a minha sacada, então acho que fica melhor a iluminação, eu tenho visto que os últimos vídeos ficaram meio escuros, então eu quero mudar, de qualquer maneira eu tenho que comprar uma mesinha e tal, que eu vou pôr justo de frente pra sacada justamente pra pegar toda essa claridade e o vídeo ficar mais aberto, mais limpo, né, e mais claro. E enfim, gente, eu não sabia direito o que falar sobre o vídeo, no vídeo de maternidade dessa semana, Acabei chegando à conclusão de falar um pouquinho sobre saúde. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu tô conversando com umas amigas sempre, eu tenho minhas hoje atuais melhores amigas, eu poderia dizer, embora eu não conheça elas pessoalmente, mas gosto muito de cada uma delas, a gente se conheceu pelo Facebook e a gente acabou ficando muito amiga. Somos em... 5 ou 4? Enfim, e conversamos sempre pelo WhatsApp. Então, enfim, conversando, eu notei que nessa transição de época, que é a época do inverno, as crianças andam ficando bastante doente. E eu vejo que é muito fácil os médicos receitarem antibiótico, muito fácil. Aliás, sempre foi, né, na verdade, desde que eu tive o meu primeiro filho, que foi o Nicolas, eu notei que tinha uma facilidade enorme, assim, dos médicos, não... Na verdade, o que eu notava é que eles não perguntavam muita coisa, exatamente, sobre o que a criança tinha. Eu via que não importava muito, tipo, que antibiótico ia resolver, assim, era uma... Era um acordo meio geral, assim. E o meu primeiro filho, eu era ainda muito, né, mãe de primeira viagem e tal, não sabia muita coisa. E o meu primeiro filho, quando pegou uma gripe forte, eu lembro que eu levei... Desculpa os gritos, gente, eles estão jogando videogame lá embaixo. E eu lembro que eu levei, isso foi o Nicolas, eu lembro que eu levei no médico e, óbvio, ele receitou antibiótico. Eu, como não sabia muita coisa, não tinha lido muita coisa sobre isso, fiz o que ele mandou. Antibiótico. Era justo nessa época, assim, de inverno. Então, ele pegou uma gripe super forte, ficou com febre e tudo, sabe? E levei, deu antibiótico, passou antibiótico. Dei o antibiótico direitinho, como o médico tinha mandado. Umas duas semanas depois, assim, enfim, sarou aquela gripe dele, sarou. Era uma gripe forte, sarou. Umas duas semanas depois, ele pegou de novo a gripe. Não era a mesma, obviamente, que o vírus da gripe é mutante, né? Ele sempre muda de corpo pra corpo, muda de... Você nunca vai pegar a mesma gripe sempre, porque o vírus da gripe, ele vai mudando. E duas semanas depois, ele pegou a gripe de volta. Eu, já, da primeira vez, já não tinha gostado de dar antibiótico, porque eu conheço um pouco sobre medicações e eu sei que essas medicações são muito fortes. E elas baixam bastante a imunidade. Embora resolver o problema naquele momento, ela faz com que a imunidade da criança ou de qualquer pessoa que tome ela fique mais fraca por um tempo até se recuperar. Então, obviamente, com a imunidade mais fraca, meu filho tinha acabado de tomar antibiótico e tava com a imunidade fraca, demora um tempo até a imunidade voltar ao normal. Duas semanas depois, ele pegou de novo a gripe. E eu, de novo, levei no médico. E o médico, de novo, receitou antibiótico. Isso é o meu primeiro filho. Aí, eu saí, escutei tudo quietinho, o que o médico tinha pra falar, ele me deu antibiótico, me deu o nome e tal, beleza. Saí do consultório e falei, quer saber de uma coisa? Não. Então, conversei com a minha mãe. A minha mãe sempre foi muito adepta à homeopatia, a essas coisas mais naturais. E conversei com ela e falei, meu, quer saber? É gripe, meu. Entendeu? Vamos tratar como a minha avó tratava essas gripes. E fui, fiz sopas e muita sopa, sopa de legumes, sopa com muito alho. Então, eu colocava muito alho, muito tempero, assim, de alho, sabe? Porque alho ajuda a descongestionar, ajuda com a gripe. Fui na farmácia... Na verdade, qualquer farmácia tem remédios homeopáticos. Então, eu fui na farmácia de homeopatia. O ideal, na verdade, é que você consiga um pediatra que seja homeopata ao mesmo tempo. Isso eu comecei depois a fazer. Eu comecei a buscar pediatras que eram homeopatas junto. Então, homeopatia e pediatria ele tratava. Então, eu sabia que aqueles médicos, quando fossem dar algum medicamento, eles iriam optar pelo medicamento homeopático. Então, eu sempre comecei a fazer isso. E comecei a tratar as gripes deles com remédios homeopatas e com acompanhamento de médicos só homeopatas. E, assim, sempre tratei todas. Obviamente, quando tem febre, tem que ser medicado um antitérmico, né? Eu medico, eu vou no médico. E até o médico homeopata mesmo, ele dá um antitérmico pra criança pra tratar a febre. Porém, todo o quadro gripal, ele trata realmente com remédios homeopáticos e fitoterápicos também, né? Então, muito mel, muito agrião. Mel em tudo, na verdade. Eu comecei... Quando começa a chegar muito essa época, eu começo a usar muita coisa com vitamina C. Então, eu dou muita tangerina pras crianças. Eu não sei se vocês me seguem no Instagram. No Instagram, eu sempre coloco a lancheira que eu dou pras crianças levarem pro colégio. E a lancheira agora, nessa época do ano, tem sempre muita laranja, muita tangerina. Que é época, primeiro que é época. E, segundo que, meu, Deus, em sua infinita sabedoria, justamente fez a época da tangerina. Nessa época do ano, justamente por causa disso. Pra tratar esse tipo de problema que tem nessa época do ano. Então, assim, eu encho muito eles de vitamina C. Tenho umas vitamininhas também próprias pra idade e tal. E, assim, desde que eu optei por isso, comecei a optar... Porque eu vejo que as mães ficam muito desesperadas, assim. E o desespero acaba enchendo a criança de remédio com droga. E, sim, óbvio, ele trata... Eu vejo que a farmácia, no geral, drogaria, né? Com drogas, químicos e tal. Eles são muito imediatistas. Os remédios tratam aquele problema. Eles são diretos. Eles tratam aquele problema. Eles não tratam, por exemplo... Eu vejo que a medicina ocidental, podia dizer assim... Ela não trata da onde vem o problema. O porquê que a criança ou a pessoa teve aquele problema. Ela trata só do problema. E o que acontece? Geralmente eles usam remédios fortes pra tratar o problema. Ah, não, mas é só um antibiótico. Meu antibiótico é muito forte. Muito forte. Então, assim, eles tratam o problema, a infecção. E eles não se importam muito com da onde vem. O porquê que a pessoa causou aquilo. Será que a imunidade dela tava baixa? Entendeu? Igual pra gripe. Você só pega a gripe se a tua imunidade tá baixa. Então, vamos tratar isso. Vamos tratar de melhorar a tua imunidade, a defesa do teu organismo. Pra que ele sozinho se defenda. Principalmente quando é uma criança. Uma criança tá ainda... Construindo o seu organismo. As suas defesas. E é nesse momento que o sistema imunológico tem que estar forte. Pra as doenças que virão o resto da vida. A doença vai sempre vir. Então, assim, se você começa a usar somente remédios fortes. Que acabam deixando o sistema imunológico. Não só da criança, como de adulto. Fraco. Acaba criando um sistema imunológico fraco. Construindo, principalmente em crianças. Que tá construindo, né? Em época de construção. Acaba construindo um sistema imunológico forte. Fraco. E isso faz com que pegue qualquer doença. O tempo todo. Então, assim. É importante... É importante, primeiro de tudo, se acalmar. Eu vejo que as mães entram em desespero com febre. Febre é, sim, um socorro do corpo. Porém, tem que ter muita calma. E simplesmente não entupir de remédio forte. Porque o que acontece? Você pode até resolver aquele problema naquela hora. Uma semana depois a criança vai estar pegando outra coisa. E, às vezes, a segunda coisa que a criança está pegando. É mais forte ainda do que a primeira. Porque o que acontece? A criança já vem de um sistema imunológico fraco. Porque já pegou a primeira gripe. Então, o sistema imunológico não estava bom. Não estava preparado. Aí você tacou remédio forte. O sistema imunológico ficou mais fraco ainda do que estava anteriormente. Então, para pegar uma outra gripe. Ou uma outra doença. Com um sistema imunológico mais fraco do que a primeira. É assim. E é muito mais difícil daí manejar. É muito mais... Porque vai ficando cada vez mais fraco. E daí acaba construindo um sistema de defesa que não consegue se defender. Então, assim. Eu estou lendo... Na verdade, me arrependi agora porque eu não estou com o livro aqui. Para mostrar para vocês. Mas eu estou lendo um livro muito bom chamado Anticâncer. Apesar do nome ser assim, Anticâncer. Ele não fala só de câncer. Ele fala do sistema como um geral. Ele explica como funciona o corpo. Ele explica como funcionam os métodos de defesa. Com relação às células. Células tanto cancerígenas como outro tipo de coisa. Como funciona todo o sistema imunológico. E é muito interessante. Mesmo para mim que graças a Deus. Eu tenho conhecidos que tem esse problema com câncer. Tem pessoas da minha família que tiveram. É uma doença que realmente assusta. Nos dias de hoje. E eu comprei realmente porque eu vi críticas muito boas com relação a esse livro. E ele fala... E eu adorei ter comprado. Apesar de não estar sofrendo nada. Graças a Deus. E nem pessoas muito próximas. Porém, é um livro maravilhoso em termos de conhecimento. Em termos de... Para você saber como o corpo funciona mesmo. Como que é magnífica essa máquina. E na verdade, essa máquina foi feita para lutar contra todas. Tudo, tudo que entra. E acaba você usando métodos que acabam enfraquecendo. Acaba melhorando o amanhã. E enfraquecendo para o depois de amanhã. Então assim, na verdade esse vídeo é só realmente para... Para que as mães se acalmem com relação às gripes que virão agora. E mantenha no lugar muita vitamina C. E... Enfim, gente. Se acalmar. E escutem as vovós, né? Nessa época as vovós. Elas, né? Com seus chazinhos, com mel, né? Com... Geralmente eu dou... Quando tá um quadro gripal, eu dou 3, 4 vezes colheres de mel. Xarope, que tem a mel. Eu também costumo dar em quadro gripal. É... Foi o que eu falei. Eu uso muito alho daí nas comidas. É... Enfim. Eu acho assim que dá pra gente manter e fortificar o sistema imunológico. É bom que esse... Que algo... Não é que seja bom. Mas é normal que o corpo seja atacado por doenças, por vírus e tal. Principalmente na construção com criança. É normal. E... E o sistema imunológico tem que estar pronto pra isso. Porque é... É ali que vai começar o sistema imunológico a criar os soldados do organismo pra que... É... É... Defendam o corpo o resto da vida da criança. Então, assim... Muita calma, gente. Não precisa se desesperar. E muita calma com remédios fortes. Então, assim... Meus filhos, graças a Deus, o Nicolas e o Thomas agora tem 9 e 7 anos. Eles não tem uma gripe... Meu, posso dizer que em 3 ou 4 anos. Eu não me lembro da última gripe que eles tiveram. Nem gripe eles pegam. É... A minha bebê tá com 1 ano e 3 meses. Também não ficou com gripe. A única febre que ela teve foi reação a uma vacina. É... Uma vez. É... Quando eu tinha acho que uns 6 meses, talvez. E graças a Deus também nenhum quadro gripal. Então, assim... É... Vamos se acalmar todos. E vamos começar a usar... É... Coisas que não enfraqueçam o sistema da criança. A defesa da criança. Que, pelo contrário, fortaleça. Tem aí Google que vocês podem buscar. E assim, eu sou super... É... Entendeu? A favor de métodos homeopáticos e naturais. Pra tratar a doença. E pra fazer com que o corpo da criança fique cada vez mais forte. É isso, gente. E... Boa sorte. E... Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.